Uma mãe de uma adolescente, a mãe de uma adolescente de 15 anos, denunciou o ex-namorado dela por divulgar fotos íntimas da menina. Esse caso foi em Presidente Olegário Vinícius Lemos, que tem os detalhes dessa história pra gente. Absurdo, né, Vinho? Pois é, né? Isso é aquela vingança por meio de divulgação de material íntimo, né? Segundo a polícia, eles namoraram quando ela tinha 13 anos. Hoje ele tem 18. E ele acabou sendo preso, o computador e o celular dele foram apreendidos. Por quê? Ele passou a divulgar por meio de perfis falsos fotos de quando ela tinha 13 anos, fotos dela seminua, que ela tinha trocado com ele quando os dois estavam juntos. O objetivo dele era tentar forçar a volta do namoro dos dois, porque ele estava divulgando em perfis falsos as fotos dessa garota e também ameaçando essa garota usando esses perfis. Ela o bloqueava nas redes sociais, mas por meio desses perfis falsos dele, ele acabava entrando em contato com ela e também divulgando as fotos que ele tinha dessa garota. E claro, a gente sabe, só de você ter o material pornográfico ou erótico de um adolescente ou de uma adolescente, você já está cometendo crime. Nesse caso, ele com 18 anos já cometeu alguns outros crimes, a divulgação, a manutenção desse material e também as ameaças que foram feitas contra essa moça. Mônica. E aí junta tudo que a gente conversou agora há pouco. A falta de respeito, a falta de consideração, a falta de educação, a falta de tudo para esse jovem aí. Agora a polícia tomando conta do caso. E aí junta tudo que a gente conversou agora há pouco.